Um estudo recente estimou que entre 30% e 60% da fuligem encontrada na Amazônia vem de queimadas na África. A concentração maior se dá na estação chuvosa, entre fevereiro e maio, e a menor nas estações secas, quando a concentração de fumaça é predominantemente de queimadas locais. O fluxo de poeira africana para a Amazônia passando pelo deserto do Saara é estudado desde os anos 1980. Além de poluição, as correntes de ar transportam materiais essenciais para a fertilização dos solos e para os ciclos naturais. A fuligem absorve muita radiação e tem impacto considerável no aquecimento da atmosfera. As amostras foram colhidas desde 2014 por um avião de pesquisa em diferentes pontos entre a África e a Amazônia e medidas no Observatório de Torre Alta da Amazônia. Esse local concentra laboratórios, alojamento e outras estruturas para pesquisa. As partículas africanas se diferenciam das sul-americanas pelo tamanho, pela capacidade de absorção do calor e por outras características físicas e químicas. O estudo permitirá atualizar os modelos climáticos sobre a floresta que até agora não levavam em conta as emissões da África. A descoberta nos lembra que o ecossistema da América do Sul é inteiramente conectado com outras regiões do planeta. E a abundância de fuligem observada chama a atenção para a extensão e os efeitos da queima de florestas para o clima e a saúde no mundo todo.